Acordei-te Que a água no teu vestido não deixam a sofrer O mundo nada vês a voar que te traspassa O teu assobiar no pássaro de Cristo É a casa do teu mal As tuas mãos são levas No vento de tão pesadamente O teu coração de ter o cabelo Já é a mãe Não há mentes no ventão Como estão A vez dela sou O teu assobiar no pássaro Eu lhe disse Ora lá para fora O cavalo Beba as tuas lágrimas Eu lhe disse No teu dançar No air Formam-te imagens Que guarda a dor O teu peito Quando o teu sorriso É quando este paraíso E os teus sonhos Olhas como é no mar E quando dormes A lua nasce Sempre a te ver A lua Eu lhe disse Ora lá para fora A cavalo Beba as tuas lágrimas Eu lhe disse No teu dançar No air Formas imagens No air Legenda Adriana Zanotto